Faça o seu registro biométrico no terminal e para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater com a presença da secretária de Estado de Planejamento e Gestão e do secretário de Estado de Fazenda o cumprimento do artigo 1º da Lei nº 24.260, de 26 de 12 de 2022 que dispõe sobre a divulgação até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano do percentual acumulado do índice de revisão geral da remuneração de seus servidores a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República relativo ao exercício anterior Passa a primeira fase da terceira parte da reunião A presidência vai suspender a reunião para que os secretários possam compor a mesa e em seguida vamos chamar também os presidentes dos sindicatos e associações para juntos compor a mesa dos trabalhos Estão suspensos os trabalhos para que a secretária de Planejamento e Gestão e o secretário de Fazenda possa serem chamados e compor a mesa do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Secretaria de Estado de Fazenda A presidência regista agradece a presença do ilustre líder de governo, o deputado João Magalhães do deputado Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro secretário da mesa e também do deputado Grigo da Fundação Muito obrigado pela presença A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o sargento Michael André dos Santos, diretor de comunicação do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar neste ato representando o presidente e o sargento Maurício Soriano de Oliva Também convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Márcio Simões Nabac, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia representando a doutora Maria de Luz Camille, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais A presidência convida o senhor Emerson Silva de Oliveira presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais A presidência convida o senhor Vladimir Batista Dantas vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais representando Jean Carlos Ottoni Rocha presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais presidência considerando os lugares aqui na mesa que já estão completos peço aos demais presidentes sindicatos que se coloque à frente aqui como extensão da mesa dos trabalhos ok? então vamos lá Eduardo Augusto Paulinelli Silveira vice-presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais representando o doutor Wilton Ribeiro de Sales presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais Marcelo Gleidson Dias Horta diretor jurido do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais representando Bruno Figueiredo Viegas presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais também registramos e agradecemos a presença e convidamos a tomar assento já se faz ali presente senhora Luzana de Assis Moreira presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais também registramos e agradecemos a presença também do senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais e Servidores Prisionais a MASP também por favor tome assento aqui a primeira fileira como extensão da mesa registramos e agradecemos a presença convidamos para tomar assento a mesa aqui também as cadeiras na parte da frente o senhor José Lino Esteves dos Santos presidente do Sindicato dos Auxiliares Assistentes e Analista do Sistema Prisional e Socioeducativo mais alguém? o secretário está dando entrevista ainda? o senhor José Lino Esteves dos Santos o senhor José Lino Esteves dos Santos a presidência regista e agradece a presença do deputado estadual Gustavo da Cunha Valadares atualmente exercendo o cargo de secretário de Estado e de Governo a presidência agradece a presença de todos os sindicatos e associações que fizeram presente nesta audiência pública primeiro eu quero agradecer a presença dos colegas parlamentares que vieram aqui prestigiar na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência faço aqui algumas considerações iniciais até para que o secretário de governo e os demais colegas deputados possam entender o propósito da audiência pública que possa imprimir a lei 24.260 na íntegra porque ela será necessária fazer a leitura dela na íntegra mas antes disso eu queria dizer que no dia 8 no dia 9 de fevereiro eu pedi uma agenda com a secretária de planejamento e gestão lá e ela rapidamente nos atendeu lá no BDMG e aproveitando a oportunidade da agenda protocolei deputado João Magalhães o seguinte ofício excelentíssima senhora secretária de planejamento e gestão a doutora Luísa Barreto apresentando cordiais cumprimentos venha a presença de vossa excelência solicitar esclarecimento quanto a mora do Poder Executivo em relação a divulgação e envio a esta Casa Legislativa do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores nos termos da lei 24.260 de 26 de 12 de 2022 artigo 1º Poder Executivo divulgará até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República relativa ao exercício anterior parágrafo 1º a divulgação a que se refere o CAPS será realizada na internet e em outros canais de comunicação parágrafo 2º as informações a que se refere o CAPS serão enviadas pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia do Estado de Minas Gerais até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano por meio de comunicação oficial artigo 2º esta lei entrevigou na data de suplicação segundo citada a norma o Executivo divulgará até o último dia útil do mês de janeiro na internet e em outros canais de comunicação o percentual a qual o servidor teria direito como reposição se o texto da Constituição Federal fosse cumprido assim no anseio de materializar o princípio da publicidade da qual decorrem os princípios da transparência e do acesso à informação aguardo a sempre especial acolhida por parte de vossa excelência e antecipo o agradecimento ofício protocolado em mãos da secretária no dia 9 de fevereiro colegas deputados não obtendo resposta por parte resposta por escrito por parte da secretária nós apresentamos um requerimento ainda com o líder de governo hoje atual líder de governo deputado João Magalhães presidindo a comissão de administração pública na data de 19 de abril o requerimento com o seguinte teor comissão de administração pública atendendo a requerimento do deputado sargento Rodrigues aprovado na sexta reunião ordinária realizada em 18 de abril de 2023 solicita a vossa excelência nos termos da linha A 263 do artigo 130 do regimento interno seja encaminhado ao governador do estado pedir de providências para com brevidade cumprir o disposto na lei 24.260 de 26 de 12 de 2022 especialmente o que tange ao parágrafo segundo do artigo primeiro não vou fazer a leitura de novo da mesma lei que era a publicação do INSS de revisão geral do ano passado e também ofício à comissão de fiscalização para dar cumprimento ao disposto na lei também encaminhado pelo presidente desta casa o lustre deputado Tadeu Leite Martins publicado a decisão no dia 27 do 4 encaminhada para o governo do estado então primeiro um ofício no dia 8 de fevereiro depois um pedido de providência aportado à comissão de administração pública ainda o seu presidente o deputado João Magalhães fizemos o primeiro em face de nenhum retorno de nenhum órgão do governo nem de secretário de governo fazenda nem planejamento fizemos uma audiência pública para tratar do assunto no dia 12 de novembro de 2023 a qual inclusive o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa comunica no dia 11 falando da impossibilidade devido a compromissos assumidos anteriormente então não compareceu a audiência nem ele nem a secretária de planejamento não restando outra alternativa aprovamos um outro requerimento para que fizesse uma audiência pública na data de hoje registro e agradeço a presença do ilustre colega Carlos Henrique líder da maioria aqui do governo líder da maioria do governo aqui nesta casa fizemos um novo requerimento no dia 12 de nove para que a gente prosseguisse com a informação então os senhores deputados senhores presidentes de sindicatos e associações hoje é um tema que eu como deputado regimentalista eu não fujo dos temas mas eu não posso deixar aqui de abordar a notícia trazida pelo jornal do estado de minas onde o governo fala em congelamento de salários como o tema ele é um tema que é que nós estamos aqui temos que perpassar por ele porque nós estamos aqui cobrando dos secretários uma resposta em cumprimento à lei até porque o senhor governador todas as vezes que ele foi falar de por que ele não concedia a revisão geral anual o governador sempre dizia eu cumpro a lei então pra ele cumprir a lei deputado João Magalhães ele tem por dever não é favor de cumprir a lei 24.260 porque quando não quer cumprir a lei quando quer descumprir os acordos nessa casa a gente percebe em três situações distintas que o governo manda seus líderes fazer um acordo aqui na aprovação de determinadas matérias e depois o governo vai lá e entra com a ação direta de constitucionalidade mesmo sendo apalavrado por líder de governo líder de bloco líder da maioria o governo vai lá e descobre o acordo foi em duas leis recentes que o governo arguiu em constitucionalidade de parte dessas leis mesmo fazendo o acordo então não nos restou secretário de governo outra alternativa de fazer nova audiência pública para perguntar já que nós amanhecemos com essa matéria hoje no portal Y aqui todos são servidores públicos todos estão muitíssimos preocupados eu espero que o governo tenha entregue a cópia do plano para que nós possamos ter acesso ao plano e saber quais foram as garantias ou quais foram o pacote de maldade que o governo trouxe para os servidores até porque já tem servidor que já não aguenta mais tem servidor que já está é ou seja está igual panela de pressão em tempo de explodir e eu quero aqui deixar consignado aproveitando a presença dos três ilustres secretários que se amanhã nós tivermos uma greve geral de todos os servidores isso não será nada de se assustar diante do pacote de crueldade que o governo vem tratando os servidores do poder executivo durante a audiência que nós fizemos no dia 12 do 9 deputado Gustavo Alardaz o governo encaminha aqui o secretário adjunto de governo o doutor Samir que se faz ali presente só que a gente cobrava um assunto o doutor Samir trouxe aqui um assunto completamente diferente então feito as considerações iniciais eu vou eu não sei quais os secretários desejam fazer nos dar a palavra em primeiro se é o secretário de fazenda se é o secretário de planejamento pois não deputado João Magalhães só uma rápida consideração na última semana atendendo solicitação do governador o presidente Tadeu Martins Leite desequivou o PL202 de 2019 que autoriza o estado por meio do poder executivo aderir ao regime de recuperação fiscal e nós havíamos informado que nessa segunda-feira encaminharíamos a casa a cópia do regime e a mesma já foi encaminhado já está protocolado junto ao presidente e que após os trâmites regimentais será dada ciência a todas as senhoras e senhores deputados obrigado senhor presidente agradeço ao deputado João Magalhães pelo menos assim os deputados que aqui se preocupam com políticas públicas de estado produzidas e por poder dever de prestar a população e também com a vida com a carreira dos servidores nós teremos acesso a esse tipo de informação que já era para ter sido entregue até porque a secretária de planejamento respondeu que não era com ela que era com o secretário de fazenda mas o prazo do requerimento já havia vencido há muito tempo o fato é deputado João Magalhães se entregou então o assunto pelo menos esse assunto está superado com o pedido de informações indago aqui se será a secretária que vai falar primeiro ou o secretário de fazenda é o senhor bom se é o senhor eu faço concluindo as minhas considerações secretário o seguinte o senhor viu fazendo aqui a leitura da lei o senhor viu eu lendo aqui a cópia dos ofícios do requerimento e dos dispositivos da lei 2460 que está em vigor pelo menos essa o governo não entrou com a ação direta constitucionalidade ainda não só está em vigor e talvez o senhor não seja muito da lida mas a secretária do planejamento é um vasto conhecimento jurídico na verdade essa lei ela simplesmente ela disciplina com mais clareza o próprio artigo 37 e traz aqui a transparência nós cobramos transparência nas informações nada mais transparência a lei está aprovada e se o governo não ingressou com a ação direta constitucionalidade e o judiciário não tornou ela é uma lei constitucional a lei tem vigor então pergunto o senhor o senhor ou a secretária comunicaram a comissão de fiscalização financeira orçamentária sobre qual foi o índice de inflação aferida pelo governo conforme dispõe aqui a lei 24260 o senhor tem a palavra boa tarde a todos obrigado pela oportunidade não deputado não enviamos o índice em função da impossibilidade do estado publicar um índice de revisão geral não há possibilidade de publicar um índice de revisão geral sem a capacidade de honrá-lo então esse foi o motivo o estado hoje não teria condições de fazer isso então o motivo foi esse secretário parece que o senhor está cometendo o mesmo erro eu gostaria muito que o secretário Gustavo Valadares e o líder de governo prestassem atenção que foi o mesmo erro cometido aqui pelo senhor Samir a lei pede secretário e eu vou fazer a leitura novamente para que o erro não perdure para que o erro não perdure lei 24 de 60 de 26 de 12 de 2022 dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo poder executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores artigo 1º o poder executivo divulgará até o último dia do mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual de seus servidores a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da constituição da república relativo ao exercício anterior parágrafo 1º a divulgação a que se refere o CAPT será realizado na internet e em outros canais de comunicação parágrafo 2º as informações a que se refere o CAPT serão enviadas pelo poder executivo a comissão de fiscalização financeira e orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais até o último dia do mês de janeiro de cada ano por meio de comunicação oficial secretário nós estamos gastando aqui os senhores colegas deputados entender duas audiências públicas duas para fazer a seguinte pergunta porque o governo não comunicou a pergunta é essa a pergunta é essa qual a dificuldade que o governo tem secretário eu não pedi ao governo nesta audiência nós vamos fazer outras nós não pedimos ao governo assim encaminhe o projeto de lei com a inflação do ano anterior não é isso que a lei está determinando a lei está determinando secretário Gustavo Aladaz que o governo comunique à Assembleia qual é o índice que o governo apurou certamente através do IPCA o senhor compreendeu agora a minha fala secretário compreendi então por que que o governo não comunicou é só comunicação nós não estamos pedindo para o governo mandar o projeto de lei o senhor falou que o governo não tem condições de honrar o compromisso de fazer a revisão da inflação por problemas financeiros foi o mesmo foi a mesma toada ali do senhor do senhor Samir e eu disse a mesma coisa do senhor falou Samir não é isso que está na lei que está na lei a comunicação o que eu esperava e o que eu espero ainda secretário porque eu acredito que vocês não vão continuar descumprindo a lei o que eu esperava é que o senhor chegasse aqui com um ofício olá deputado acabamos de protocolar ali agora na comissão de fiscalização financeira orçamentária dizendo ora o índice de inflação para efeito de revisão geral foi esse é isso nós estamos aguardando é isso é isso que a lei diz a lei não falou assim secretário protocolo e o projeto de lei prevendo a revisão geral que é a inflação dos servidores civis e militares do estado não foi isso aí eu pergunto ao secretário novamente os senhores vão cumprir a lei que é a comunicação ou os senhores não vão cumprir a lei eu respondo novamente ao senhor da forma como respondi nós vamos publicar quando o estado tiver capacidade de honrar todos os compromissos assumidos deputado João Magalhães como vossa excelência percebe o que vossa excelência é um um deputado experiente habilidoso inteligente nós não pedimos o governo vou voltar a repetir nós vamos pedir em outra audiência nós vamos cobrar em outra audiência até porque agora essa situação aqui do plano de recuperação fiscal de congelamento é novo uma notícia nova o que nós estamos pedindo é que o governo comunicasse fizesse o ofício que não gastaria três linhas senhor presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária da assembleia em cumprimento ao disposto a lei 2460 de 26 de 2022 comunico que a inflação aferida do período do ano anterior é x por cento ponto ninguém deu nada a ninguém mas nem isso nem isso o governo quer cumprir indago ao líder de governo ou ao secretário de governo se deseja fazer alguma consideração sobre a resposta do secretário de fazenda o secretário Gustavo Aladar presidente sargento Rodrigues em seu nome comentar os demais deputados Arantes Carlos Henrique nosso líder João Magalhães Grego estava aqui agora senhoras e senhores a resposta do Gustavo é uma resposta objetiva e verdadeira o governo do estado ainda não reuniu condições de levar à frente a questão da recomposição por uma dificuldade que é clara a todos financeira por esta razão não encaminhou ainda o índice conforme diz a lei que vossa excelência está tratando nessa audiência pode chame o senhor tem todo o direito apesar eu já disse tem legitimidade para tal mas eu discordo da forma do modus operandi vossa excelência com relação ao tratamento com o governo dessas convocações em cima de convocações que não levam e não nos levarão a lugar nenhum absolutamente a lugar nenhum apesar da sua legitimidade para falar em nome da classe da segurança do setor da segurança o seu modus operandi na minha opinião não é correto e não nos levará a lugar nenhum esse nível de pressão não vai resolver nada não é assim é na conversa é no diálogo coisa que vossa excelência foi forjada uma casa onde o diálogo o diálogo é o caminho isso eu aprendi aqui ao longo de 20 anos vossa excelência também conhece disso então a posição do deputado do secretário da fazenda é a posição do governo nós não podemos e não vamos criar uma expectativa mentirosa na cabeça de ninguém é por responsabilidade acima de tudo por responsabilidade este é um governo que não gasta e não vai gastar mais do que arrecada este é um governo que preza pela manutenção dos salários em dia este é um governo que preza pelo pagamento do 13º salário no ano do seu exercício este é um governo que tem consciência que apesar de serem nós temos consciência disso não há ninguém que discorde disso que os servidores públicos do estado da segurança e de todas as outras áreas mereciam receber muito mais do que recebem mas este é um governo que sabe que além da questão da remuneração dos senhores e das senhoras que é para nós muito importante nós temos também outras obrigações para não deixar que o estado pare e que nós temos uma escolha de Sofia nós temos que num dia estar olhando para manter o salário das senhoras e dos senhores em dia e ao mesmo tempo estar mantendo um olho para poder estar pagando fornecedor para poder estar dando a vocês o mínimo de estrutura para que possam trabalhar é a estrutura que vocês merecem não nós temos plena consciência disso seja na segurança seja na saúde seja na educação seja na infraestrutura qualquer os funcionários e o estado e os cidadãos todos merecem uma prestação de serviço do estado muito melhor agora frente a realidade financeira que nós temos hoje é o que nós podemos fazer e nós não criaremos na cabeça de ninguém até porque os respeitamos nós não criaremos ilusão ou ilusões então a resposta do secretário Gustavo Barbosa que será também a resposta da secretária Luísa Barreto que está sendo também a minha resposta é a resposta do governo nós não vamos e não poderemos e não podemos criar uma expectativa na cabeça de vocês que não será cumprida a hora que tivermos condição de darmos uma recomposição nós traremos o índice hoje pela manhã este não é o assunto da reunião mas hoje pela manhã notícias que não são verdadeiras foram divulgadas pela imprensa que não são verdadeiras que não são verdadeiras agora nós temos que trabalhar com a realidade que a gente tem tudo nosso é discutido às claras todos os nossos assuntos nós nunca nos furtamos nunca houve nunca houve olha que eu já fui líder de outros ou outro governo aqui nesta casa em outros tempos nunca houve um governo que viesse tanto a assembleia com seus secretários independente de convocação e isso é uma discussão que a vossa excelência sabe que nós já fizemos várias vezes várias vezes a truculência da convocação para este governo nunca foi necessária porque todas as vezes que convidados nós aqui estivemos agora não dá para todo dia o secretário Gustavo está aqui não dá para todo dia a secretária Luísa está aqui comigo até não tem problema porque aqui é a minha casa eu me sinto até que não é porque eles não se sentem não mas aqui eu mato a saudade quando eu estou aqui então se quiser me chamar todo dia será ótimo e eu falo com os deputados que estão lá comigo diariamente também eu falaria aqui e falo aqui então não tem problema agora eu vou parar o trabalho que não é só este do secretário Gustavo da secretária Luísa para estar aqui todo dia então é por isso que as vezes quando eles são convidados vem um subsecretário como o Samir vem um secretário adjunto como está ali o Luís Otávio vem aqui uma subsecretária como é o caso da Camila que já aqui esteve da CEPLAG agora este governo peguem qualquer uma das senhoras e senhores isso é público este é um governo que nunca se faltou e se furtou ao debate por mais que a gente saiba que são debates que para nós são desconfortáveis e são não achem que é mera má vontade nossa não dar recomposição porque não é qual governador não gostaria de dar uma recomposição a vocês qual governador independente que fosse que seja Romeu Zema que fosse Fernando Pimentel que fosse Antônio Augusto Anastasia que fosse Aécio Neves que fosse Tamar Franco que fosse Nilton Cardoso para citar os últimos não dá não é porque não quer porque tem má vontade com vocês não é por isso é porque nós temos que ter muitas prioridades nós temos que ter muitas prioridades o Estado não pode e eu já disse isso aqui vou terminar estou terminando concluindo o Estado não pode ter uma única prioridade nós não podemos ter porque ao mesmo tempo que os senhores e as senhoras estão aqui clamando por algo que é justo que é a recomposição o cidadão que está lá fora tá e eu não estou fazendo aqui não estou fazendo juízo de valor de quem é melhor quem é pior quem é mais importante quem é menos importante mas tem o mesmo cidadão que está lá fora clamando pela recuperação ou pela recuperação de uma rodovia que ele transita diariamente ao mesmo tempo tem um outro que está queixando que o Ipseng não está conseguindo manter o como é que chama isso? o convênio convênio com o hospital que presta serviço para ele no interior ao mesmo tempo nós temos que estar resolvendo o problema da educação das escolas que estão precisando de reforma e ampliação por isso que nós não podemos ter uma única prioridade não que vocês não sejam porque são sem vocês o Estado não anda isso é um fato é um fato agora nós precisamos ter muitas prioridades e dentro delas nós temos que dividir o recurso que a gente tem então amigo colega de trabalho de muitos anos já de 20 anos mais de 20 anos deputado Sargento Rodrigues discordando do modo sempre que chamados nós aqui estaremos por vezes com os titulares por vezes com os subsecretários ou adjuntos agora este é um governo que preza pela responsabilidade em todos os sentidos de gestão e para não colocar na cabeça de vocês algo que nós não vamos cumprir tá bem? então no momento que nós tivermos condição de anunciarmos o índice de recomposição quando assim tivermos condição nós vamos trazer o índice para cá e vamos discutir tá certo? assim como nós sempre fizemos tá bom? obrigado presidente não sei se a secretária Luísa ou o secretário Gustavo querem complementar alguma coisa daqui a pouco secretário eu queria foi bom vossa excelência ter manifestado primeiro que o secretário me causa muita estranheza o secretário inclusive ajudou a aprovar a própria lei o secretário Gustavo Aladaz ajudou a aprovar a mesma lei que nós estamos aqui discutindo então deveria ser o primeiro a dar exemplo em cumprir a lei até porque é o próprio governador que vai lá pro Instagram nas suas redes sociais e fala eu vou cumprir a lei nesse caso o governo está descumprindo a lei secretário o senhor pode trazer aqui qualquer adjetivo que é um direito do senhor enquanto secretário enquanto parlamentar o senhor falou que por 10 minutos se precisar falar mas vai falar porque aqui a gente não vai não vai tolir mas nós vamos ouvir os presidentes sindicatos porque a em relação a eles o sentimento é completamente diferente que o senhor traz aqui completamente diferente mas eu quero dizer o secretário é o seguinte o senhor pode tratar eu ouvi um termo aqui truculência convocação senhores e senhoras aqui é um dispositivo do regimento está previsto no artigo 100 no artigo 100 no inciso 7 do regimento interno da assembleia aqui nós estamos cumprindo a lei ao convocar o secretário e a convocação só veio porque os esclarecimentos do secretário adjunto de governo o doutor Samir que aqui se encontra não foram satisfatórios e se tivesse vindo um titular com certeza não teria convocação eu também não faço de bom grado convocação de um secretário mas utilizo o regimento que é uma lei que vossa excelência também tem que cumprir assim como eu com os demais parlamentares então vamos deixar isso aqui bem claro em relação ao que vossa excelência disse se pautar o debate nunca se furtou ao debate se furtou a discutir qualquer matéria o governador pode até não ter participado do debate porque o debate não vai debater nunca com a gente até porque tem medo de vir aqui encarar o servidor de frente o governador tem medo de encarar o servidor de frente porque sabe que vai ser cobrado mas é muito pior do que vossa excelência imagina o governador assinou uma ata e descumpriu o governador descumpriu faltou com a sua palavra e por outro o governador tornou a fazer outro compromisso caso vossa excelência se queira eu vou exibir o vídeo ali por ele falando que não pode ficar três, quatro, cinco seis anos sem a inflação já que a assembleia tem o judiciário tem o ministério tem se vossa excelência quiser eu exibo o vídeo ali ele estava dentro da associação dos oficiais quando ele novamente fez o compromisso então ele não se furta ao debate mas não cumpre com a palavra então é algo que a gente precisa também deixar aqui consignado e repito o que nós estamos cobrando do governo é que o governo informasse qual era o índice ninguém cobrou do governo o projeto de lei para cumprir o índice então mas é bom é bom que a gente de agora em diante sabe como é que a gente deve tratar essas questões com o governo ou seja os três secretários vem aqui e fala olha nós não vamos cumprir a lei é isso que eu estou ouvindo dos três secretários até porque se perguntar a secretária de planejamento ela vai dizer a mesma coisa então eu entendo que a secretária vai repetir nós não vamos cumprir o que está nessa lei e o que está nessa lei é muito simples mas vamos ouvir os sindicatos vamos ouvir os sindicatos vamos ouvir se a satisfação que os sindicatos tem é essa mesmo às vezes não é vamos ouvir aqui o senhor Emerson Silva de Oliveira que é o presidente do sindicato servidor da polícia civil vossa excelência tem a palavra corre não deputado brincadeira bom senhor deputado sargento Rodrigues gostaria aqui de cumprimentá-lo em nome do qual eu cumprimento a todos os deputados os secretários e a todos os colegas que estão aqui mais uma vez disponibilizando o seu tempo para acompanhar aqui uma audiência pública para a gente cobrar para a nossa categoria para os pais e mães de família algo que é de direito do servidor e a gente ouvindo aqui o senhor secretário Gustavo Valadares falando a gente para quem não conhece hoje o governo atual quem está de fora talvez até acredite mas quando se fala em eleger prioridades a segurança pública eu não vou dizer que ela é a número um em prioridades não mas ela é uma das principais porque sem segurança pública a educação não vai funcionar a saúde não vai funcionar o comércio não vai funcionar a indústria não vai funcionar o estado vai parar senhores deputados senhora secretária né a população que está nos assistindo é importante saber disso nós também não gostaríamos de estar aqui não a gente tem várias outras pautas outras questões para estar trabalhando lá fora e a gente tem que vir aqui na assembleia porque a gente precisa cobrar do governo algo que é nosso de direito gente nós não estamos pedindo aumento salarial neste momento nós estamos pedindo recomposição de perdas inflacionárias afinal de contas o próprio governador do estado deu a ele e seus secretários quase 300% de aumento e isso eu não vou falar que é injusto ele ganhar bem não mas é injusto quem sai de casa homens e mulheres pais e mães de família todos os dias correndo o risco de não voltar para suas casas porque tombou em combate ninguém tem esse desafio diário a não ser os policiais ninguém sai de casa arriscando as suas próprias vidas arriscando deixar os seus filhos desamparados desamparados porque morreram defendendo a sociedade e nós temos hoje o governador Romeu Zema que nos deve seis anos de recomposição de perdas inflacionárias então então é isso que nós estamos cobrando são pais e mães de família necessitando do mínimo para prover a sua família com o mínimo possível de dignidade nós já trabalhamos no limite da pressão nós trabalhamos sem estrutura e nós ainda não temos nem a recomposição de perdas inflacionárias sequer sequer é reposta anualmente como inclusive foi fala do próprio governador Romeu Zema que ele daria a recomposição das perdas inflacionárias anualmente pois se deixasse acumular era pior e que ele não faria isso com os servidores e ele fala uma coisa e faz outra ele assinou um projeto que todos sabem da recomposição das perdas inflacionárias sancionou somente uma parcela e vetou outras duas parcelas se ele não tivesse vetado essas duas parcelas hoje não estaríamos aqui cobrando do governo se ele tivesse cumprindo a palavra dele e é isso que nós esperamos de um governo que ele cumpra a palavra nós não estamos aqui porque nós gostamos nós estamos aqui porque nós precisamos sim cobrar aquilo que é um direito do servidor e que é necessário senhores deputados senhora secretária um servidor um policial ele sai daqui hoje vai trabalhar lá no interior lá no norte de minas ele tem família aqui que vai trabalhar no sul no leste no oeste ele tem família aqui ele é transferido para lá para ganhar um salário líquido de pouco mais de 3.500 reais como que ele vai sustentar sua família aqui como que ele vai se manter lá se ele não recebe uma diária ele não recebe um auxílio alimentação ele não recebe um auxílio transporte imagine os senhores todos os deslocamentos que os policiais fazem e aqui eu vou trazer para os policiais civis principalmente que eles fazem da sua residência para o trabalho do trabalho para a sua residência o seu almoço o seu lanche o seu plano de saúde é tirado desse salário de pouco mais de 3.500 reais o seu sustento familiar isso é um absurdo os senhores tem que olhar para a gente olhar para a segurança pública com a devida atenção com o devido carinho infelizmente se continuar da forma que está os policiais não estão aguentando então a responsabilidade está na mão dos senhores e as senhoras obrigado senhor deputado obrigado a todos obrigado o Emerson vamos convidar aqui o senhor Michael sargento Michael André Santos vamos ficar com o tempo aqui de 5 minutos para as considerações para a gente ganhar aqui e dar a oportunidade de dar a palavra a todos os presidentes sindicatos senhor Michael o senhor tem a palavra gostaria de agradecer a sargento Rodrigues em nome agradecer a todos pela presença em nome do sargento Rodrigues aos secretários aos deputados que aqui estão eu vou ser bem direto bem rápido e depois a gente tem que trocar aquela faixa ali éramos 6 agora éramos 15 porque vão ser 15 anos sem recomposição salarial sem inflação resumindo salário do policial vai ganhar salário mínimo porque a lei a gente não está cumprindo lei aqui não então talvez o policial vai ganhar menos do que o salário mínimo infelizmente eu queria entender que o Gustavo Valadares falou que o jornal Estado de Minas falou soltou a notícia mentirosa isso é fake news só que ela soltou duas uma da recuperação fiscal de 9 anos sem reajuste salarial e também tem uma parte lá que o governo vai apresentar um índice de 3% então eu queria saber qual dos dois que eu fiquei na dúvida qual dos dois realmente é o fake news então se o secretário não trouxe o índice o Estado de Minas trouxe hoje 3% vai ser o reajuste salarial de cada um aí e pelo que eu vi são o que 51% do que está previsto no índice que é de 5,7 5,8% mas eu queria deixar bem claro e trazer aqui para você da ativa policial militar policial penal policial civil porque nós estamos aqui das associações lutando todo momento buscando e eu estou percebendo que nos nos quatro cantos de Minas Gerais já está tendo rumores de insatisfação e eu queria lembrar que esses rumores de insatisfação quem viveu em 96 pois é em 96 já estava tendo rumores e foi estourar em 97 então não foi de um dia para o outro não foi demorado até o policial se tocar que realmente ele está tendo perdas no salário dele e a cada dia que passa eu vejo policiais pedindo para arrumar bico um comenta com o outro tem um bico tem um bico o que é bico bico é um trabalho porque o policial ele não pode contar com o salário integral dele ele tem que complementar a renda primeiro que o nosso IPSM vou falar pela polícia militar o nosso IPSM tem cortado vários convênios o pessoal do interior tem que gastar dinheiro do salário para poder complementar a saúde talvez a polícia civil está do mesmo jeito na polícia penal deve estar pior ainda deve estar pior ainda o sócio educativo deve estar penando também então eles esquecem que nós além do salário para comer nós precisamos do salário para subsidiar a nossa saúde então eu queria só deixar claro e um recado para o governo o reajuste é 200 é 500 reais minto 250 reais no salário de um soldado o que é que vale isso será que vale uma nova greve uma nova insatisfação da polícia que é a melhor polícia de Minas 250 reais será que vale isso essa é a pergunta que fica então eu gostaria de agradecer mais uma vez dizer aos policiais que nós as associações e sindicatos nós vamos continuar lutando vamos continuar convocando mas nós precisamos de vocês pessoal da ativa principalmente pessoal da reserva apoie no que puder mas o pessoal da ativa como diz o militar hoje de manhã é só pisar no freio usar o pé pisar no freio obrigado sargento obrigado sargento vamos convidar o Vladimir Dantas Vladimir Dantas representando aqui os sindicatos policiais penais do estado de Minas Gerais eu tenho a palavra também de porada de 5 minutos obrigado deputado sargento Rodrigues a quem eu cumprimento todos a mesa todos os presentes aqui mais uma vez que nem me antecederam as falas aqui nós estamos novamente aqui de novo buscando respostas o que que nós ganhamos zero resposta do mesmo jeito as nossas perdas inflacionárias zero resposta cadê o posicionamento do governo o senhor Gustavo ele citou que o governo tem uma interlocução pelo menos não com a polícia penal senhor Gustavo o governo não está tendo uma interlocução com os representantes da categoria não aí eu não sei quanto a polícia civil que tem várias representações a polícia militar várias associações sócio-educativo não sei se está tendo diálogo se está tendo as reuniões até onde nós sabemos zero reunião zero interlocução então essa interlocução senhor Gustavo que o senhor citou pelo menos até o dia de hoje nenhuma cadê o diálogo cadê a transparência no ano passado nós reunimos lá na associação dos oficiais onde o senhor governador Romeu Zema com vários colegas representantes do lado dele do secretariado seguranças e ele se fez presente e falou sobre as nossas perdas inflacionárias e o sargento Rodrigues tem até o vídeo aí e ele citou novamente que vai soltar as perdas as perdas inflacionárias anualmente e até hoje nós já estamos já beirando já o final do ano já quase se findando o mês de outubro aí dezembro e nada mas para nós que não somos a prioridade não temos as perdas inflacionárias agora para outros colegas existem isenção de impostos se eu estiver errado existem aumento exorbitante passando a realidade do percentual então peraí qual é a prerrogativa para as forças de segurança qual é o apoio qual é a transparência qual é o diálogo zero então esse governo mais uma vez se mostra indo para o seu segundo mandato no segundo mandato dele interlocução nenhuma e eu repito novamente falo para os seus secretários seus representantes pelo menos nós aqui da polícia penal não temos zero interlocução com esse governo tem zero diálogo já mandamos e-mail para a senhora Luísa Barreto e seus representantes e não nos responderam já mandamos e-mail para o senhor Gustavo Valadares até mesmo com uma solicitação de agenda zero resposta então até o dia de hoje não tem essa interlocução que falou que tem aqui o diálogo está aberto pelo menos da nossa parte nós não estamos vendo não estamos vendo essa interlocução como os colegas que nos antecederam fararam de algumas particularidades nós temos a nossa lei orgânica que até agora nada foi projeto de lei que tivesse essa reunião foi publicada a comissão e até agora nada e esse governo mais uma vez intransigente não conversa não dialoga com nós a polícia penal e com todas as forças de segurança nós queremos é só perdas inflacionárias o déficit nosso está passando dos 40% nós precisamos de repor salário nós estamos amíngua pega os colegas aí nós estamos com menos de 2.500 reais pega o contra-cheque de qualquer servidor da segurança pública que tem um salário inicial de 5.050 reais mais ou menos nós estamos com déficit de mais ou menos 2.500 reais nos nossos ganhos no nosso soldo do soldado que é a referência que nem o senhor Michael falou aqui ganhamos zero agora para os amigos para os colegas a gente dá uma isenção de imposto aqui aumenta o salário em aproximadamente 300% ali dá um benefício ali isso bacana tem o diálogo e para nós que somos uma das peças chave na segurança pública gente isso aqui é sério cara isso aqui é sério de coração nós estamos literalmente praticamente passando fome o nosso salário está zero praticamente nós não queríamos sair das nossas casas e vir aqui mais uma vez falar aquilo que já foi citado os colegas que me antecederam os outros que vão falar aqui vão falar a mesma coisa dar o índice o percentual pelo menos para a tropa ter ciência está difícil demais isso aqui é zero a interlocução zero para finalizar eu queria só fazer uma citação aqui que nós temos a resposta que nós precisávamos mais uma vez é a união de todas as forças de segurança do serviço público está aqui a resposta para a gente se motivar a partir de hoje vamos pegar essa resposta que a turma do governo e o seu secretariado falou aí e vamos unir todo mundo vamos fazer o movimento então já que querem que nós façamos o movimento está aí o combustível está aí para a gente pegar e acordar beleza vamos acordar tropa da segurança pública servidores públicos vamos acordar para esse governo ver com quem que ele está mexendo para ter mais transparência para ter mais diálogo ter mais interlocução nós não queremos pagamento de salário só reposição de perda é o direito de todo servidor aqui que são os heróis da vida real diuturnamente enfrentam suas particularidades então o combustível foi jogado vamos para cima só quero a união de todo mundo vamos fazer frente contamos com o apoio de todos beleza pessoal vamos em frente que a resposta está aqui beleza obrigado muito obrigado Vladimir Dantas eu gostaria de pedir ao nosso serviço de som o deputado Gustavo Aladares eu acho que seria muito importante a presença dele aqui vamos ver aqui um vídeo ele disse aqui textualmente que convocação é avaliação dele ele acha truculenta a nossa assessoria aqui da comissão o deputado fez uma pesquisa agora recente todas as vezes que nós convidamos convidamos o secretário Gustavo Barbosa e a secretária Luísa Barreto não vieram precisou que houvesse a convocação precisou usar o expediente da convocação então todas as vezes a gente primeiro fez o convite eu acabei não respondendo o secretário quando ele fala não diálogo diálogo nós ficamos de 22 de fevereiro a 22 de novembro de 2019 dialogando com o governo dialogando 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 saiu uma ata no dia 22 três parcelas o governo descumpriu a ata inclusive o próprio secretário a época lida de governo disse textualmente eu tenho o vídeo dele guardado aqui no meu celular é o início do fim numa decepção enquanto líder de governo que o governo não poderia ter feito aquilo poderia ter descumprido a palavra de uma ata assinada de um projeto aí teve que reverter tudo para ajudar a manter o veto mas eu quero colocar não a de 2019 para não cansar o secretário põe o vídeo para mim de 2022 setembro de 2022 o vídeo do governador falando talvez isso aqui traz mais luz para que o secretário tenha essa clareza desse conjunto de informações que os servidores estão aguardando então continuamos aguardando dialogando 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 nós passamos um diálogo com o secretário Igor Eto até um dia ele reunir nove deputados e dar uma banana 21 setembro de 2021 foi empurrando empurrando não vou com o sindicato é muita gente é muita gente é muita gente organiza lá os parlamentares levamos nove parlamentares federais e estaduais esse ministro falou assim não não tem nada para oferecer para você então espera aí para que você empurrou a gente falou que não precisava desse tanto de sindicato se for um completo desrespeito desrespeito isso é truculência isso é truculência isso na verdade é má fé quer você dizer olha vem aqui que nós vamos dialogar nada aumenta o som por favor aumenta o som deixa o som alto deixa eu só responder o Vladimir só um minutinho só um minutinho só um minutinho é antes ou depois só um minutinho só para falar que eu já me reuni eu com os sindicatos dos policiais militares e bombeiros militares já me reuni com os sindicatos ligados à polícia civil realmente falta a polícia penal está lá o pedido sim sócio-educativo perdão perdão ali está uma figura que me provoca de vez em quando provoca no bom sentido de marcar reunião estão faltando eu vou pedir para agendar isso é falha minha mesmo gente eu vou contar para vocês eu achava que a agenda aqui da assembleia era complicada de lá é muito pior então não é por descaso com a civil com a turma ligada à civil eu já me reuni com os militares eu já me reuni falta com vocês será marcado está bem agora mais uma vez eu tenho dito em todas que eu vou e tem gente aqui que estava presente na última que eu fiz com a turma da civil não criarei em momento algum falsos expectativos a porta da SEGOV está escancarada para a gente continuar conversando no momento nós vemos segurança daquilo que a gente pode cumprir está bem vamos lá perdão viu presidente não tranquilo o áudio por favor aumenta põe a fala do governador Romeu Zema na associação dos oficiais nós já falamos isso inclusive publicamente conseguir uma recomposição salarial anual ficar ali anos sem ter uma recomposição no setor privado que eu venho todo ano tinha não é assim no TJ não é assim no MP não é assim na assembleia o que é que vai ficar cinco anos sem ter oito anos sem ter então eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí então nós assumimos esse compromisso de que anualmente nós queremos fazer uma recomposição salarial senão você vai represando o problema e todo ano tem inflação por que ficar três anos quatro anos nós assumimos esse compromisso e falou isso aí foi o governador do estado não foi eu não foi eu não não foi Gustavo Aladares foi não foi o governador Romeu Zema nós assumimos o compromisso de fazer a reposição da inflação para dar continuidade ao trabalho vamos chamar a senhora Aline Riz também que esporá de cinco minutos a senhora tem a palavra Boa tarde todos presentes deputado Sargento Rodrigues presidente da comissão qual é o cumprimento a todos os deputados secretária secretária da fazenda também Luísa é é seplag bom eu vou eu fiz minha fala com base na fala do deputado ou melhor do secretário de estado Gustavo Aladares que realmente foi uma fala bastante interessante para a gente e aí eu vou começar falando o que o deputado Sargento Rodrigues já falou poxa vida deputado se falar que não houve diálogo da nossa parte é até brincadeira inclusive os próprios colegas nossos já falaram falam o tempo todo das entidades porque vocês só falam só vão em audiência pública só isso só aquilo o que mais tem é diálogo e aí ele depois vem na fala dele e já é contraditório por quê? porque ele fala que o deputado Sargento Rodrigues está usando de truculência para convocar aqueles que deveriam estar aqui porque o secretário com todo respeito todos os secretários inclusive o secretário Gustavo Aladares aqui todo mundo tem agenda também e nós estamos sendo convidados não é porque vocês são secretários que não podem comparecer numa audiência pública que o Sargento Rodrigues está convidando convidando bom outra questão que ele falou que eu secretário se eu tiver enganado o senhor me fala eu me senti ameaçada quando ele começou a falar que o governo ele já está dando muito para a gente pagar o décimo terceiro o quinto dia útil porque quando o senhor falou dessa forma nossa vocês já estão pegando o boi Aline olha o que eu falei secretário eu senti com todo respeito secretário para fazer eu uso a palavra vossa senhora você pede e eu passo a palavra na verdade o que acontece olha vocês estão pegando o boi que já tem o décimo terceiro e o quinto dia útil poxa vida aí depois o senhor vem e fala que a gente merece muito mais nós sabemos que a gente merece porque o governo tem que fazer o que pegar dois servidores públicos para poder asfaltar as estradas precisa de tirar de nós servidores públicos para poder dar isenção para as locadoras precisa retirar de todos os servidores públicos e os servidores da segurança pública para fazer tudo isso precisa de nos sacrificar para isso é isso que eu quero entender outra questão para nos dar estrutura em todo o estado que eu fui em todas as unidades policiais que eu rodei uma ou outra se tiver o recurso do governo estadual é muita coisa e se eu estiver errada eu peço desculpa aqui agora agora eu quero ver roda o estado inteiro eu tenho certeza absoluta quem faz as reformas das delegacias são as prefeituras e os empresários que estão lá porque eu sei que eu fui em loco e outros colegas também bom outra questão lei é uma coisa que o governo sempre fala inclusive o governador Zema agora a questão de dar acesso é um governo que sempre deu acesso para a gente poxa a gente reúne cinco secretários não desmerecendo vocês os senhores mas a gente nunca viu o rosto do nosso governador em outros estados as entidades de classe sentam com o governador aquele que fez lá a promessa para a gente porque na época de campanha todo mundo faz promessa é normal e o governador Romeu Zema não tem nada de diferente novo não tem nada porque fez promessa e não cumpriu fez promessa e descumpriu fez acordo e descumpriu pelo amor de Deus bom me desculpa até a forma porque eu acabo ficando acalorada com essa discussão que realmente o deputado sargento Rodrigues é muito diálogo que eu já não estou aguentando mais entendeu e aí outra situação 300% ah recomposição legal recomposição tudo bem todos merecem inclusive a gente tá agora aumento real tem a DIN agora viu e eu quero ver o governo responder tem um prazo até segunda-feira então vamos começar a colocar os pingos nos is a lei é pra gente quando não é a lei tem que ser cumprida nós temos que cumprir pra gente tem que cumprir a lei pros outros não precisa cumprir a lei olha que legal e a questão do Rodrigues né a lei essa lei é lei tem que ser cumprida da mesma forma ah tem ou não tem condição pra mim não importa e nem pra nenhum servidor aqui que tá passando necessidade porque criar filho é muito complicado criar família é complicado quem não passa necessidade é porque não sabe bom e pra finalizar secretário de governo nós também não criaremos ilusões de que tudo vai ficar pacificamente bem tá é uma ilusão que a gente não cria então se o meu amigo Maico falou assim que houve né uma certa preparação aqui também tá acontecendo e o estupim uma hora vai vai estourar e o estupim da bomba a bomba vai estourar e vocês não estão acreditando eu espero eu espero que o governador o governo tenha sensibilidade de entender que se essa lei de responsabilidade se esse regime de recuperação fiscal vir passar e retirar direitos nossos eu não sei o que vai acontecer e também nem crio ilusões pra todos que estão aqui que vai ficar tudo bem tá um forte abraço a todos Obrigado Aline Rize vamos passar a palavra agora ao senhor Márcio Simões Nabac que hoje representa o Sindicato de Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais doutor Márcio Nabac o senhor tem a palavra deputado sargento Rodrigues aqui é um cumprimento aos deputados presentes secretários de Estado também presentes a minha fala vai ser breve deputado com tudo que já foi dito pelo secretário Gustavo Barbosa causa em todos nós principalmente da Polícia Civil estamos aqui representando os delegados de Polícia muita indignação um um sentimento né de de não saber o como desmotivação total né nós estamos vivendo um momento muito difícil na Polícia Civil os delegados de Polícia principalmente os mais jovens estão deixando a Polícia Civil completam um ano na carreira estão deixando a Polícia Civil devido aos baixos salários hoje mesmo estava conversando com um colega delegado de da cidade de Quitionha e ele estava expressando a insatisfação tendo em vista que tem que pagar aluguel tem as despesas do dia a dia e o salário não está dando ele dizendo que ele iria procurar se especializar para procurar uma outra atividade ou um outro concurso né então a Polícia Civil está perdendo bons profissionais né nosso déficit já é alto né muito alto então essa insensibilidade eu digo que a insensibilidade do governo do estado para com a os servidores públicos em particular a Polícia Civil ela é clara né para vocês terem ideia a nossa lei orgânica né o nosso projeto de lei orgânica que pode trazer né algum benefício para os policiais civis se encontra até hoje lá na estava na chefia agora foi segundo se encontra na CEPLAG para estudos e não caminha não caminha então a Polícia Civil e eu falei com o deputado Gustavo nessa reunião nos recebeu muito bem quero registrar lá na Secretaria de Governo nos recebeu muito bem lá porém eu disse a ele parece que o governador do estado ele ele não gosta ele não gosta da Polícia Civil ele tem algum sentimento ruim para com a Polícia Civil né nossas delegacias estão aí caindo aos pedaços a Aline falou aqui que realmente os colegas delegados é que correm atrás de melhorias para suas unidades policiais o estado pouco investe na Polícia Civil né o último aumento real que nós tivemos foi no governo Anastasia e nós estamos falando aqui de recomposição de perdas inflacionárias né então senhores é uma situação complicada né é necessário que os servidores da segurança pública se unam né principalmente os da ativa não adianta só ficar lamentando nós temos que ir para frente nós temos que pensar numa paralisação ou algo do tipo ou que tem ações ações devido a proximidade do governo com poder judiciário né então os sindicatos são penalizados né uma forma de pressão para que não estimulem as paralisações mas nós temos que pensar em algo talvez como disse o colega tirar o pé né porque se não a coisa não vai caminhar a situação realmente é complicada e é necessário que o governo do estado olhe com melhores olhos a questão da segurança pública no estado de Minas Gerais né temos notícias aí graves de possivelmente um deslocamento das milícias do Rio de Janeiro para Minas e nós vamos esperar o que? Vamos esperar Minas virar uma terra sem lei para poder valorizar o seu profissional da segurança pública né então hoje nós temos só policiais desmotivados então eu queria dizer que precisamos da acessibilidade dos deputados aqui né o Gustavo que já caminha muitos anos aqui na Assembleia o deputado João Magalhães também né o líder também já está aqui um dos deputados mais antigos da Assembleia para que olhe para a segurança pública com mais carinho principalmente para a polícia civil que se encontra numa situação muito delicada é o que eu tinha para dizer deputado obrigado doutor Márcio Nabac registro com alegria a presença do líder do bloco do governo deputado Castro Soares também se faz presente a sua audiência pública obrigado pela presença passamos passamos a palavra ao senhor Eduardo Augusto Paulinelli Silveira representando o sindicato dos peritos criminais do Estado de Minas Gerais também dispará de 5 minutos para sua intervenção boa tarde a todos boa tarde senhor presidente na pessoa de quem cumprimento os demais componentes da mesa boa tarde senhores secretários difícil até chegar aqui para falar na casa do povo na casa onde são desenvolvidos os processos legislativos para a gente chegar a aprovação desses projetos e ter em mãos leis para que sirvam de norte para a sociedade a gente chegar aqui para discutir se o governo tem ou não que cumprir uma lei isso é um absurdo um completo absurdo e parece que eu estou me sentindo aqui hoje o Gustavo Ladares falou que preocupa sim com a segurança pública preocupa com o serviço público e não acho diferente não porque senão não teria que um exército da base de governo dos parlamentares da base de governo para poder presenciar o que vai estar acontecendo aqui hoje agora eu estou sentindo aqui numa pré escola sinceramente hoje eu vim aqui fazer papel de bobo porque a lei tem dois parágrafos se eu não consigo eu que não tenho uma capacidade técnica legislativa nem jurídica consigo compreender esses dois parágrafos com bastante clareza e sei qual que é a resposta para esses dois parágrafos incrível que pessoas que são de nível técnico infinitamente superior a esse que vos fala não terem condição de compreender e responder uma pergunta simples com talvez três dígitos ou uma vírgula então sinceramente gente é desgastante demais para nós que temos como a Aline disse nós temos nossas agendas também nós não não estamos aqui pressionando ninguém não tem truculência nós estamos até perdendo a voz de tanto diálogo que nós já colocamos com esse governo nessa legislatura e na passada eu não sei como é que eu estou com voz aqui hoje ainda agora não tem ameaça Aline de saber se vai ter ou não vai ter alguma coisa que vai acontecer ou não vai não existe ameaça ameaça ela existe quando não tem fatos concretos hoje a gente tem fatos concretos em relação a esses problemas que estão sendo desenvolvidos em relação a governo e força de segurança eu estou aqui como servidor público mas da segurança pública então vou falar em nome das forças de segurança por estarmos numa audiência da comissão de segurança pública o próprio governador ali quando ele prometeu na campanha ele disse ali muitas vezes os problemas surgem daí ele vislumbrou ali que os problemas surgem daí então não não cabe a nós aqui ficarmos ameaçando ou falando qualquer coisa diferente disso o governador está ciente nós estamos cientes os secretários estão cientes a base a oposição a assembleia está todo mundo ciente acho que deveríamos manifestar nós servidores para a sociedade ficar mais ciente um pouco tá porque os demais atores aí desse cenário estão todo mundo está todo mundo ciente muito obrigado muito bem agradecemos a palavra do Eduardo Augusto Paulinelli fico com a última frase do senhor acho que agora quem tem que ser alertado é a sociedade convidamos o senhor Marcelo Gleidson de Exorta sindicatos e escrivães de polícia civil de Estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra disparar de cinco minutos boa tarde a todos boa tarde sargento Rodrigues gostaria de agradecer a oportunidade a gente está fazendo esse debate aqui hoje em nome do senhor eu cumprimento todos os deputados da mesa deputado Gustavo Aladares sempre muito simpático sorridente sempre tem uma palavra tranquila para desarmar os anos mais exaltados em nome do senhor eu cumprimento todos os secretários do governo dizer que mais uma vez nós estamos aqui para dizer o óbvio sargento Rodrigues eu estive aqui numa numa audiência pública e o que eu questionei é o seguinte que a gente nós aqui dos sindicatos associações que estamos aqui na luta todos os dias por melhorias para todos aqueles que nós representamos a gente por muitas vezes a gente consegue algumas leis que são interessantes e importantes para nós aí o governo esse governo Zema ele tem um órgão especial que todos nós conhecemos que se chama AGE que resolve interpretar essas leis aí eles começam a interpretar e interpretar e quando a gente acha que a gente tem um direito passam-se anos e eles ficam interpretando Paulinelli a sua fala foi excelente porque uma lei de três parágrafos não tem muito o que interpretar e o que a gente está vendo aqui é mais uma vez esse governo dizendo que não entendeu a lei sim tudo bem que esse governo tem sérios problemas de competência não é novidade para o povo mineiro e que esse governo é muito enganador também não é novidade para o povo mineiro o governador Zema assinou aqui nessa casa um compromisso de recomposição e não cumpriu tudo bem nós não acreditamos mas parte significativa da sociedade mineira acreditou que ele era um homem de palavra ele foi lá na associação dos oficiais e mais uma vez fez um compromisso com a segurança pública não é isso? só que de novo o que ele fez? eu acho que a gente até ficou em dúvida porque quando a pessoa te engana uma vez a culpa é dela que te enganou agora quando ela te engana duas vezes é que você já está se deixando ser bobo e o governador Zema está enganando a gente por diversas vezes eu gostaria sargento Rodrigues de dizer ao senhor e deputado Gustavo Aladares que representa aqui o governador que o governador Zema é um homem de muita sorte ele é um herdeiro e como todo herdeiro ele recebeu coisas boas para a vida dele e aí ele começa a achar que todo o universo funciona como a vida particular dele aqui em Minas Gerais ele também herdou o governador de Minas herdou em Minas Gerais a segurança pública considerada a melhor segurança pública do Brasil só sargento Rodrigues que como alguns herdeiros pelo menos pessoalmente eu acho que ele não vai ter esse problema não mas aqui no estado a falta de competência dele está provocando o que a sociedade mineira só vai descobrir daqui 4, 5 anos porque a segurança pública está boa hoje porque ela vem sendo trabalhada e não é uma coisa que se você estala o dedo hoje está ruim amanhã está bom agora houve a denúncia que o próprio o doutor Nabar que falou sobre a questão das milícias das milícias cariocas o PCC o comando vermelho todo mundo já está passando pela chegou lá na Bahia estão passando por Minas Gerais porque que ainda não montaram os acampamentos deles aqui em Minas Gerais porque nós temos a melhor força de segurança pública mas com o que o governador Zema está fazendo com a segurança pública de Minas Gerais Sociedade Mineiras pelos próximos 2, 3 anos nós estaremos enfrentando esses mesmos problemas da Bahia e do Rio de Janeiro Sargento Rodrigues só para concluir um último raciocínio que eu gostaria de deixar para os nossos colegas trabalhadores de segurança pública pensem em vocês hoje faz uma conta matemática simples eu quero que cada colega pegue o seu contra-cheque e multiplique pelo índice vai na calculadora 1.4 o que você recebe hoje vezes 1.4 é o que você deveria estar recebendo hoje no seu salário deveria mas como nós não temos recomposição não recebe e agora o que o governador traz para nós ainda é mais perigoso ainda eu quero que você faça um segundo exercício pegue o seu contra-cheque de 2014 e veja quanto que você ganhava em 2014 me diga se você consegue sobreviver a isso hoje porque é o que o governador Zema está propondo congelamento de salário significa o que você recebe hoje é o que você vai receber daqui 10 anos então é por isso pessoal não adianta nós dos sindicatos das associações virmos aqui na assembleia se você que está aí você que está aí na delegacia você que está aí no batalhão você que está na rua não entender que nós precisamos dar um recado sério um recado firme ao governador sem truculência viu deputado Valadares mas é um recado sério vamos botar o pé no freio e vamos mostrar o quanto a segurança pública é muito importante para esse estado muito obrigado obrigado Marcelo Gleidson convidamos a senhora Luzana de Assis aqui representando o sindicato dos agentes de segurança sócio-educativo boa tarde a todos boa tarde à mesa boa tarde aos representantes do governo do estado e eu queria começar a falar uma complementação do que a Aline disse quando a gente se sente atacado e ofendido eu acho que todo servidor se sente dessa forma parece que pagar o salário em dia ou pagar o nosso décimo terceiro é favor que o estado nos faz parece que quando a gente virou servidor público a gente assinou um documento aonde os nossos direitos nós não iríamos ter porque o que a gente entende com falas assim não é mais que obrigação qualquer trabalhador que trabalha cumpre sua carga horária ele tem direito sim ao salário no final do mês e aí eu queria deixar uma coisa clara que 50% do nosso salário ele é de desconto e além desses descontos a gente ainda teve um aumento de alíquota previdenciária o que veio acarretar na vida da gente mais um problema porque a nossa previdência ela aumentou o valor e nós em contrapartida não tivemos a recomposição das perdas inflacionárias e o que a gente pede é recomposição de perda inflacionária não é aumento aumento é uma coisa totalmente diferente de recomposição de perda inflacionária eu tenho um contra-cheque de uma pessoa que eu peguei do NSS essa pessoa em 2017 ela ganhava 1.648 hoje em 2023 ela ganha 2.213 e foi em NSS o Estado ele não repôs para a gente a cada dia que passa o nosso salário ele vai achatando e diminuindo e quando se fala de diálogo diálogo é o que a mais segurança está tendo nós estamos em diálogo desde 2019 nós sentamos numa mesa de diálogo e foi feito um acordo de pagamento de três parcelas e aí de repente a gente foi surpreendido de que não iriam mais fazer esse pagamento eu vim para essa audiência pública querendo saber é quanto o Estado me deve e não quando ele vai pagar e aí distorcem como sempre o governo ele está sendo mestre de fazer isso em distorcer as coisas e não querer cumprir a lei Minas está parecendo que não tem lei a lei que tem é a lei que eu quero cumprir ou eu não cumpro ou eu faço a DIN já que é ferro é ferro fogo é fogo a gente também quanto entidade sindical a gente deve parar com esses diálogos agora e iniciar ações judiciais contestando essas coisas porque lei é para ser cumprida não existe lei que seja alguém acima da lei se é lei tem que cumprir eu vim aqui com o objetivo de saber qual é o percentual não vim aqui para poder falar eu vou pagar vocês tal dia tal hora o governo ele sempre distorce e faz novas falas e outra coisa que eu vou alertar para vocês a sociedade ela está abrindo o olho isenção da localiza foi dada zero para segurança 300% de aumento zero para segurança então assim eu penso que todos nós que estamos aqui hoje somos funcionários do povo ninguém aqui está prestando serviço para ele mesmo ou em benefício próprio e se assim o estiver podem aguardar porque daqui um tempo vem eleição vem novas novos projetos novas coisas e aí a gente vai ver quem é quem é a cara de quem é porque jantares já estão marcados jantares para ter acordos porque quando eu vejo uma situação igual vi de questionar o Rodrigues que o Rodrigues está sendo truculento quem acompanha essa casa sabe muito bem que por diversas vezes a gente vem e é feito de palhaço parece que o povo não tem que ter satisfação a satisfação eu dou para um determinado grupo da sociedade o restante se quiser aceita e se não aceita também está bom para mim obrigado Luzana de Assis convidamos agora o senhor Alexandre Luiz da Paixão representante né presidente da associação mineira dos policiais penais e servidores prisionais também de explorar de 5 minutos o senhor tem a palavra boa tarde a todos cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues que é um herói para a segurança pública que de fato veste a camisa da segurança pública nós sabemos que o governador Roberto Zema tem a maioria nessa casa 53 deputados infelizmente nós sabemos que o secretário cumprimento eles cumprimento os demais entes da sindicais e de associações mas nós sabemos que somos uma marionete infelizmente defende o seu cargo onde inclusive recebe mais de 30 mil reais que foi o aumento que eles dizem que não tem lucro real e nos leva muita atenção o nobre deputado Gustavo Aladares onde foi líder dessa casa com tanta ironia falar que o governo é cumpridor de leis o estado de Minas Gerais é o principal o principal na figura do governo governador a não cumprir leis o tema da audiência aqui são duas linhas é simplesmente saber o índice o que é devido para a segurança pública só que a política remuneratória só está sendo tratada com responsabilidade a de quem tem dinheiro o oficializado da PM por exemplo da Polícia Civil alguns outros índices a maioria da Segov eles estão no abate-teto então se aumentar se não aumentar não faz diferença eles querem de fato criar penduricalhos que onde vão ter o lucro real para si então nós estamos falando aqui da minoria onde que de fato esse desconto onde foi citado por ele de plano de saúde de salário de DSTC onde são obrigações e outras são custodiados essas despesas são de fato tiradas do salário do servidor então nós estamos aqui agora no assinuco de bico da seguinte maneira o estado quer o caos porque não pode ser usado esse martes eternamente da segurança pública e nós da segurança pública não sermos valorizados então o governador acredito a pessoa que ele passa a ser o pai de pet o que come comida requentada eu acredito que ele seja uma boa pessoa eu acredito que ele está sendo mal assessorado por esses secretários e por demais deputados que querem cargos porque nós sabemos que deputados que falam mal aqui vão perder cargos na secretaria então são vendidos então primeiro assinar esses suicídios esses problemas que estão tendo são vocês então de fato que vocês têm um compromisso e você cidadão você policial passa a entender que urna não é pinico porque depois que você assina aquele voto ele vai ficar aqui com quatro anos então infelizmente na segurança pública pode contar no dedo quem de fato é homem e de fato cumpre a palavra então Gustavo Valadares ele não está fazendo o papel correto onde que ele primeiro veio aqui defender os seus secretários e de forma muito truculenta colocou o sargento Rodrigues em evidência ao dizer que isso é uma atitude errada errada é da parte dele em defender secretários que são marionetes porque eles estão lá defendendo o governo então que o governador entenda através dessa audiência pública que ele está sendo mal assessorado que troque esse time ou que pelo menos seja sensato agora ir na casa ir na associação de policial falar que de fato é devido as medidas infracionadas e não cumprir é um absurdo e o problema maior do regime de recuperação fiscal já temos outros exemplos em alguns estados igual no Rio de Janeiro que tentaram o aumento a partir do momento que de fato se assina o regime de recuperação fiscal apesar que nós não tivemos acesso ainda ao de Minas Gerais isso é um conselho que vai cuidar do Estado é um braço que nós vamos ter no governo federal para cuidar das nossas finanças e o Estado de Minas Gerais precisa disso então que ele faça um acordo com a segurança pública sobre as demais classes existe o sindicato associações no qual defende seus deputados mas nós estamos aqui falando da segurança pública onde que tem evidência em questão nacional o problema que está tendo no Estado do Rio de Janeiro e a polícia penal a polícia civil o socioeducativo até mesmo as guardas civis municipais que estão cuidando da segurança mas até onde o governador vai ficar usando só como marte e é um problema onde o Gustavo Valadares disse aqui citar nomes de antigos governadores ele citou alguns nomes inclusive deu mais deu 101% ele não pode nem se quiser comparar o Romeu Zema a esse governador então para um governo que quer ser presidente ele está indo muito mal muito mal e muito mal assessorado porque ele reveja os seus conceitos e um detalhe importante que é a lei 24.313 que é como o total assunto da audiência pública foi desvinculado através do líder de governo onde fala da polícia penal cadê a valorização da polícia penal não existe nenhum servidor na polícia penal que está no abate-teto então é uma classe que está sendo é uma profissão onde que é a mais perigosa do mundo onde que englobra a periculosidade e a insalubridade junto e não tem nenhum sequer que devolve abate-teto nem salário digno nós temos uma profissão que adoece pessoas então a segurança pública cada vez mais os índices estão grandes em suicídio e lembrando que vocês estão fazendo parte disso vocês estão assinando um atestado de óbito porque a política remuneratória no estado de Minas Gerais tem que ser tratada como prioridade fica aqui minhas palavras e agradeço a todos Obrigado Alexandre Luiz da Paixão convidamos Josué Alves Aragão Tenente Aragão para aqui falar em nome da Central Única dos Militares Estaduais ACUME Vossa Celeste tem 5 minutos também Boa tarde a todos boa tarde senhor presidente a Central Única dos Militares agradece o convite aos nossos amigos e companheiros da luta diária aos secretários e deputados presentes Bom senhores pelo que eu pude ouvir aqui já falaram quase tudo que precisava ser falado nessas audiências que a gente está vindo aqui eu queria ver onde tem truculência em convidar um secretário para vir cá e omitir as coisas que está sendo falado aqui não respondendo aquilo que nós precisamos ouvir a gente queria ver com o nosso governador qual a necessidade disso de trazer já por várias e várias vezes as associações e sindicatos a essa casa para podermos discutir o mesmo assunto que é a recomposição salarial o governo parece brincar com isso chega um secretário aqui com o perdão secretários e falar simplesmente que não tem como falar uma coisa simples que seria simplesmente cumprir o que a lei determina mas isso aí ia nos fazer de bobos mas temos que ter certeza do seguinte teve uma época que a polícia parou a gente não quer isso para Minas que a gente sabe que nosso estado ainda é o estado mais seguro que tem para se viver mas se o governador continuar com essa situação simples de não nos respeitar simplesmente não nos fornecer a recomposição salarial provavelmente a gente não vai conseguir segurar muito tempo o mineiro é pacífico mas o mineiro chega uma hora que ele estoura a gente não quer ver isso nunca porque já passamos por isso uma década atrás e a gente sabe como é ruim porque quem sofre é a nossa sociedade mas quando o governador vem cá e manda seu secretário omitir alguma coisa que nós temos direito ele está cuspindo na sociedade mineira e isso nós não podemos deixar senhor deputado acho que não tem muito o que se falar a gente quer agradecer e vamos deixar claro isso aí pisar no freio não é Maico pisar no freio infelizmente quem sofre é a sociedade quem vai sofrer somos nós mas tem uma hora que nós temos que sofrer para as coisas andarem obrigado a todos obrigado ao Josué aos Alagão para quem ainda não sabe o que é a tradução de pisar no freio né Tony pisar no freio é tirar o pé do acelerador é a mais chamada estrita legalidade já que o governo não cumpre a lei aqui acho que a polícia precisa cumprir e mostrar que sem né os seus apetrechos os seus aparatos sem o efetivo necessário não dá para desenvolver ou desempenhar todas as ações que os próprios policiais gostariam vamos convidar o senhor José Lino Esteves dos Santos José Lino também em disporar de cinco minutos o senhor tem a palavra Boa tarde senhores e senhoras companheiros e companheiras sindicalistas presidente de associações boa tarde aos secretários ao presidente desta comissão deputado sargento Rodrigues tem um pdf eu gostaria que espelhasse para mim na tv porque a nossa categoria também está bastante preocupada pode espelhar a gente já está no teto eu gostaria que ampliasse ampliasse o contra-cheque por gentileza esse contra-cheque é de uma servidora da polícia penal ou do sócio educativo essa situação já foi apresentada aqui nessa comissão nós temos uma servidora que tem um piso salarial na segurança pública de mil novecentos e vinte e seis reais ela atualmente recebe sobe por gentileza líquido dois mil dois mil duzentos e oitenta e sete reais e tem como despesas básica água luz né transporte e aluguel dois mil duzentos e sete reais e oitenta e seis centavos nós já levamos essa situação a doutora luísa barreto que se sensibilizou com a situação o secretário ainda deputado nesta casa deputado gustavo aladares me abordou e disse essa situação tem que ser resolvida a situação de vocês está muito ruim mas já se passaram seis meses nós mandamos a proposta e recebemos um não porque está no limite da lei de responsabilidade fiscal né mas enquanto a gente apresentava esse projeto né o governador Zema encaminhou pra cá uma solicitação de a Assembleia apresentou um ajuste salarial de trezentos por cento para o governador isso aqui é uma situação desesperadora deputado Sargento Rodrigues porque essa servidora aqui ela é mãe ela é mãe solteira mãe solo né que diz e ela diz que não consegue comprar um iogurte pro filho dela outro dia uma servidora da mesma categoria me ligou pedindo cinquenta reais emprestado pra poder comprar comida pra dentro de casa um sacolão porque ela estava passando fome hoje eu abordei novamente o secretário e mostrei pra ele a situação de desespero que está a nossa categoria e esse servidor aqui é um servidor que fez o concurso público recente ele teve que ser deslocado da região dele e vir morar em Belo Horizonte pagando aluguel caríssimo como outros saíram de Belo Horizonte pra ir pra outras cidades assim como foi colocado pelo nosso companheiro Emerson né os policiais civis tem que se deslocar é preciso lembrar que a gente paga o transporte do nosso bolso muitas vezes a comida que é que é servida na unidade prisional ou sócio-educativa ela não dá pra ser ingerida por questões sanitárias e o servidor ainda tem que gastar com alimentação ainda no local de trabalho então é preciso que o governador também seja seja sensível a essa situação né porque a gente viu que ele isentou a localiza mas pra compensar colocou imposto sobre os produtos supérfluos né no bolso do cidadão né então assim mais uma vez a população mineira tá pagando pra aquele tipo de empresário que teoricamente financiou a campanha do governador nós entramos no sistema prisional e sócio-educativo por um chamado nós respondemos uma demanda de trabalho nós não podemos sofrer essa humilhação já houve secretários que disse pra nós assim por que que não pedem exoneração poxa vida que falta de sensibilidade né então é preciso dizer que se o governador vai cumprir a lei que ele cumpre essa lei de forma equilibrada tanto pra um quanto pra outro para os empresários para o cidadão para os servidores como um todo mas é preciso dizer que tem servidor passando fome e que é uma situação desesperadora nós estamos deputado sargento Rodrigues como o senhor sabe essa categoria aqui foi colocada no sistema sócio-educativo praticamente pra substituir as atribuições do agente sócio-educativo a unidade sócio-educativa que já soltou através da secretaria de justiça comunicado dizendo que 90% das atividades de unidade sócio-educativa será executada por esses profissionais com raríssima presença do agente sócio-educativo que também está sucateado né a gente está vendo aí as ONGs tomando conta do nosso sistema de segurança pública mas é uma situação desesperadora nós não temos mais tempo de ouvir diálogo nós queremos ações diálogo nós já tivemos muito eu gostaria que a secretária de planejamento que já se sensibilizou já nos recebeu duas ou três vezes para tratar disso que ela junto com o secretário Gustavo Aladar junto com o governador busca uma solução para essa categoria isso aqui é um salário de miséria de fome literalmente de fome quem dizer que nós não estamos quase que no regime de escravidão seria um absurdo nós estamos trabalhando para comer e para suprir a necessidade do governo lá na unidade sócio-educativa na unidade prisional dando para ele os números que ele apresenta para a sociedade como números excelentes para a segurança pública que é onde estão acautelados os adolescentes que é onde estão os indivíduos privados de liberdade recebendo a política pública na ponta são esses trabalhadores que precisam dessa atenção muito obrigado pela atenção gente agradecemos as palavras do senhor José Nino Esteves dos Santos a presidência considerando que por diversas vezes os secretários foram citados aliás antes de passar a palavra aliás de disponibilizar a palavra aos secretários tem um outro vídeo que eu gostaria de perguntar à secretária porque da última vez que ela esteve aqui ela fez uma fala talvez isso foi no dia 5 de junho e hoje já são dia 16 de outubro portanto já tem 4 meses e 10 dias se o quadro do que ela falou alterou se mudou alguma coisa põe o áudio mais alto por favor pois a realidade é que dentro dos nossos estudos hoje na data de hoje infelizmente nós ainda não encontramos espaço para recomposição de perdas inflacionárias nesse ano esses estudos vão ser feitos o tempo todo é um pedido do governador pessoal por favor por favor deixa deixa a secretária concluir vamos aguardar deixa a secretária concluir por favor secretário a senhora tem a palavra então deputado gostaria de ressaltar mais uma vez que o governo é um compromisso do governador é um compromisso de todos nós de buscar essa valorização que mais uma vez eu ressalto é devida é merecida pelos servidores mas sempre dentro da nossa realidade financeira nós vamos o tempo todo estudar o tema para tão logo a gente tenha espaço financeiro a gente possa fazer aquilo que é merecido pelos servidores secretária a senhora falou teve essa fala numa audiência no dia 5 de junho de 2023 já se passaram quatro meses e dez dias de lá pra cá esse cenário alterou mudou alguma coisa porque a senhora afirma que nós estamos fazendo estudos constantemente alterou alguma coisa secretária só tem a palavra obrigada deputado sargento rodrigues presente dessa comissão queria cumprimentar também deputado carlos henrique aqui presente cumprimentar meu colega secretário Gustavo Barbosa e cumprimentar todos os presentes especialmente aqueles que representam os sindicatos e associações bom deputado eu queria aproveitar para fazer uma fala um pouco mais ampla tentar abordar aqui também alguns outros pontos acho que o senhor mostrou aqui hoje novamente o vídeo que foi o vídeo foi mostrado nessa audiência de junho e naquela ocasião eu me lembro claramente da minha fala falando que o governador efetivamente não mentiu o governador tem o desejo e quer fazer a recomposição de perdas inflacionárias todos os anos esse é o pedido dele a mim e ao secretário Gustavo constantemente desde que a gente reúna condições financeiras as condições financeiras que nós não reuníamos em junho infelizmente continuamos a não reunir infelizmente hoje a recomposição de perdas inflacionárias ela não cabe dentro do nosso caixa dentro da nossa realidade financeira e como colocou bem o secretário Gustavo Aladares nós somos um governo que preza muito pela nossa responsabilidade de não oferecer nada que a gente não possa cumprir de não colocar em xeque os pequenos avanços que conseguimos de não colocar em xeque por exemplo o pagamento em dia dos servidores enfim então infelizmente a nossa situação financeira ela é muito ruim quando a gente olha o primeiro semestre desse ano em comparação primeiro semestre do ano passado a nossa perda de ICMS que é o principal imposto arrecadado pelo Estado é da ordem de 10% então efetivamente o Estado de Minas sofre sofre com queda de arrecadação e com outras despesas de naturezas diversas que essas não reduzem acho que é até importante colocar acho que foi a Aline que falou se a gente está tirando dos servidores para colocar em estrada para colocar em saúde para colocar em educação a gente não está tirando a gente não tem o que colocar essa é a realidade a gente não está tirando a gente não está fazendo opções efetivamente o que o Estado hoje consegue fazer é pagar as suas contas pagar as suas obrigações minimamente quando nós chegamos ao governo em 2019 as nossas receitas a gente tinha só de despesas obrigatórias considerando como obrigatórias as despesas de pessoal mínimos constitucionais e outras determinações legais 103% da nossa arrecadação hoje nossas despesas obrigatórias somam 97% da nossa arrecadação mas tudo aquilo que é dito discricionário não é discricionário de fato não é discricionário eu fazer o pagamento da alimentação dos presos não é discricionário ter combustível para rodar as viaturas não são discricionários o Estado de Minas convive efetivamente com uma situação fiscal muito ruim e aí não é uma opção a gente efetivamente mais uma vez é desejo do governador é desejo do vice-governador é desejo de nossos secretários que a gente possa ter condições de fazer frente à recomposição de perdas inflacionárias que mais uma vez é merecida mas que infelizmente nós hoje não conseguimos durante todo o ano o governador nos pediu se em algum quantitativo isso era possível em algum percentual nós não achamos esse percentual que cabia uma recomposição infelizmente então efetivamente pedimos desculpas por não ter notícias melhores mas o cenário não melhorou o cenário não mudou acho que foi o Vladimir que perguntou se o governo não tem o posicionamento o posicionamento meu hoje é o mesmo posicionamento que deu em junho nós temos um posicionamento nós posicionamentos que gostaríamos de fazer mas que infelizmente não temos como e aí Vladimir queria só abordar mais um ponto olha as portas da CEPLAG estão absolutamente abertas nós recebemos todos os sindicatos associações grupos de servidores que nos pedem a reunião se você mandou talvez no meu e-mail pessoal não vi e efetivamente são muitos e-mails o caminho para pedir essas reuniões é via assessoria de relações sindicais a Elga acho que quase todo mundo aqui conhece ela portas estão absolutamente abertas para o diálogo o tempo todo e se ainda não os recebi acho que até estivemos juntos já no BDMG mas faço questão de recebê-los logo seja possível obrigada agradecemos agradecemos a secretária Luísa Barreto indagamos ao secretário Gustavo Barbosa se deseja fazer outra palavra indagamos o líder da maioria o deputado Carlos Pimenta se deseja fazer alguma consideração desculpa Carlos Henrique vossa excelência tem a palavra boa tarde boa tarde a todos cumprimentar o presidente dessa comissão deputado sargento Rodrigues secretária Luísa Barreto secretário Gustavo os representantes dos sindicatos das forças de segurança que aqui estão senhoras e senhores primeiro me solidarizar como membro do parlamento com o presidente dessa comissão importante dizer isso que dentro das atribuições legais vossa excelência exerce o seu trabalho chamar os secretários aqui sempre no intuito de buscar soluções para as reivindicações diversas que diversos servidores do estado reivindicam e de forma que todos nós compreendemos quem no seu senso de justiça que está à frente de um poder executivo não gostaria de ter os seus servidores com as melhores remunerações possíveis isso no âmbito do estado um estado competitivo mas que infelizmente por conta da realidade fiscal não é possível atender as necessidades justas dos servidores do estado mas eu apontei aqui e aí a secretária pode nos ajudar e os próprios servidores que aqui estão me desculpe se as informações elas não forem reais mas são as que nos passaram eu acho que vale a pena fazer esse registro do esforço do governo que tem 45 bilhões de reais ou seja 49,32% da receita total líquida comprometido praticamente com a despesa somente de folha de pagamento e o tribunal de contas do estado advertiu o estado que ele se encontra dentro do limite prudencial então há uma advertência do tribunal de contas do estado e eu gostaria que os secretários pudessem afirmar isso porque se de fato há essa observação do tribunal de contas do estado de que o estado atingiu o seu limite prudencial esse é um ponto do problema nesse aspecto não há o que se fazer do ponto de vista fiscal nós temos um outro problema que o regime de recuperação fiscal ele precisa ser aprovado até o mês de dezembro e se a assembleia não aprovar o regime de recuperação fiscal até o mês de dezembro simplesmente o estado terá que desembolsar numa única parcela 18 bilhões de reais ou seja então os secretários trabalham dentro do senso da responsabilidade com a coisa pública não com uma má vontade o governador quando se posicionou interessado em rever e se comprometeu talvez no momento em que quando ele senta com os seus secretários ele se depara com uma outra realidade o esforço do governador tem sido demonstrado e o mais nós temos aqui ainda dentro dos dados que nos passaram vamos tentar achar aqui aí a secretária pode ajudar porque eu notei e não estou achando achei aqui a categoria alega que a recomposição das perdas inflacionárias deve ser de 35.44% referente aos últimos seis anos contudo é importante reforçar que em 2019 foi dado aumento na ordem de 13,5% e em 2022 outros 10,5% então a sociedade precisa entender que há um esforço do governo do estado totalizando então 24% para as forças de segurança em 2022 também foi revisto o valor destinado ao pagamento do abono fardamento ou auxílio investimento das forças de segurança que passou a ser de quatro parcelas de 2 mil reais então não há esforço do governo em ajudar as forças de segurança não há a possibilidade de chegar no índice que vocês justamente precisam e merecem agora sargento Rodrigues diante da posição da secretária aí sim eu acho desnecessário a gente reinventar as reuniões para dizer a mesma coisa talvez as reuniões que estão abertas com a secretaria e elas aconteceram diversas vezes o secretário não se omitiu e ela disse que recebeu vocês essas reuniões sim elas devem continuar a busca do cumprimento da lei dentro das suas possibilidades dentro daquilo que o orçamento fiscal permite no estado se o orçamento fiscal permitir é uma coisa se o orçamento não permitir ora gente ok se a lei não permite vocês tem um instrumento legal para fazer isso se a lei não permite vocês tem um instrumento legal para fazê-lo então busquem o instrumento legal para fazê-lo e aí aí nós vamos o governo vai se adequar aos critérios que a justiça determina fora isso não há o que se fazer gente é uma questão assim de orçamento todos nós aqui lidamos com orçamento de uma forma ou de outra orçamento doméstico orçamento comercial o orçamento empresarial ninguém pode gastar mais do que arrecada sob pena de você ficar endividado então a questão é essa então essa era a minha fala presidente concluído aqui as minhas considerações obrigado deputado Carlos Henrique é os índices de vossa excelência estão um pouquinho equivocado foram 24.03 13% em 2020 10.06 um sobre o outro nós temos juros compostos 24.03 para uma defasagem de 35.44 até o exercício de 2022 o que eles estão falando aqui é o que eu disse para os dois secretários parece que vossa excelência também não compreendeu o que eles estão cobrando aqui é o seguinte não estão cobrando a revisão objeto da audiência pública para cobrar o cumprimento da lei e a lei ela seria cumprida e será porque diante dessa resposta eu não acredito que os sindicatos vão um pelegar pelegar de não ir ao judiciário e dizer senhor juiz o governo não está cumprindo a lei 24.260 e o cumprimento da lei deputado Carlos Henrique era os secretários ou planejamento ou fazendo que é sempre um dos dois oficiar a comissão de fiscalização e dizer assim olha em cumprimento a lei 24.260 comunico a vossa excelência que o índice de inflação aferido segundo o IPCA do exercício 2022 foi de 5.8 era um ofício era um ofício é por isso que eles estão aqui indignados cumprir a lei porque o governador eu posso exibir outros vídeos aqui o que me falta o que não falta aqui é vídeo guardado aqui no meu celular das contradições do governo eu vou cumprir a lei eu não posso dar nenhum reajuste agora eu tenho que cumprir a lei para cumprir esta lei inclusive o deputado João Magalhães estava assim em dúvida falei não teve que ir na consultoria para o segundo as informações a que se refere o CAPT serão enviadas não poderão comando no imperativo é que como disse aqui o amigo Paulinelli parece que estão fazendo todos nós de bobos porque vinha aqui falando assim eu não vou cumprir a lei agora vocês já imaginaram vocês já imaginaram se todos os policiais dizerem assim eu também não vou cumprir a lei eu vou fazer uma greve geral como é que o governo fica nisso ah não então aí o governo fala não também não estou beleza eu ouvi aqui ah não nós temos a população que cobra da gente para levar o asfalto para fazer as políticas públicas só que para fazer política pública para que ela chegue lá na ponta da linha para o cidadão servir o cidadão seja educação saúde saneamento segurança transporte você precisa de quem? do servidor é do servidor se o servidor deputado Carlos Henrique cumprir a lei arrisca as forças de segurança para que não tem o efetivo que corresponde à segurança deles não tem os equipamentos adequados para eles as estruturas físicas instalações físicas de muitas unidades policiais e aí eu falo de muitas não estão à altura para a vossa excelência ter uma noção deputado não sei se a secretária do planejamento tomou conhecimento disso nós aprovamos o requerimento aqui de pedir informações desde o ano passado o governo só deu esses 10.06 primeiro ele deu 13 dando o calote em 2 de 12 então primeiro nós vamos colocar os pingos no Z deu 13 dando o calote em 2 de 12 vossa excelência se quiser eu disponibilizo aqui no meu celular eu mando via whatsapp segundo para dar os 10.06 foi a fórceps porque o ano passado nós colocamos 35 mil pessoas na rua e pelo visto para que haja reconhecimento para que haja sensibilidade ou qualquer outra coisa ou para que o governador ou para que o governo lembre que os servidores da segurança existem só tem um caminho não tem outro é a rua porque aí toda a população fica sabendo como disse aqui o Paulo Nelly muito bem colocado já que os deputados sabem já que os secretários sabem já que o governo está calejado de saber e ninguém se move então tem que mostrar insatisfação para quem agora para a população fala olha você vai ficar sem serviço por quê? porque o governo sequer vai assembleia e fala estou mandando ofício dizendo qual que era o objetivo da lei é falar olha os servidores civis e militar do estado tem direito ao que está assegurado no artigo 37 inciso 10 da constituição a inflação aferida pelo IPCA que é ponto isso x por cento ponto era isso era simples assim mas preferiram dificultar então colocando as coisas aqui nos lugares eu oportunizei a secretária ao secretário dizer o seguinte é a posição do governo está clara se alguém aqui se algum sindicato tiver dificuldade em fazer o governo cumprir essa lei é muito simples a lei é muito clara maneja o direito de forma correta que o judiciário vai dar não é aumento vocês não estão pedindo um aumento vocês estão pedindo aqui nesta nesta lei que o governo oficia a assembleia e fala olha vocês tem direito a x por cento de inflação referente ao exercício de 2022 ficou muito claro a posição com a fala do secretário de governo com a fala do secretário de fazenda ficou cristalino qual que é a posição do governo eu fiz a pergunta porque no momento que a secretária nos respondeu lá no dia 5 de junho eu falei assim a secretária ela me parece que ela todo mês ela fará a conta para ver se o governo tem condições de bancar então ela falou não deputado nós estamos fazendo esses estudos constantemente como passaram 4 meses e 10 dias por isso que eu voltei a pergunta para ver se se a resposta era positiva mas ela disse que infelizmente ainda não reunimos condições governo tem e não tem a prioridade que estabelece é o governo cabe as forças de segurança a pública colocar o bloco na rua e dizer olha nós precisamos ser lembrados e reconhecidos porque porque que a lei serve para o governador se escudar e na hora dele cumprir a lei de algo tão simplório aí não serve porque eu ouvi aqui que o governo não tem condição de dar o índice de mandar para a assembleia a inflação do exército da lei mas em momento nenhum ninguém estava cobrando isso estava cobrando cumprir que ele oficia essa assembleia todos nós inclusive sabemos qual que é o índice só que a lei precisa ser cumprida indago ao secretário de governo como todos já se manifestaram os dois secretários o líder da minoria se deseja fazer uso da palavra caso não haja caso não necessidade nós vamos encerrar a reunião não presidente a presidência queria agradecer a presença dos dois secretários e dizer que a convocação ela só virá se os secretários não comparecer eu uso o regimento interno que é uma lei porque quem está aqui precisa ouvir do próprio secretário também essas respostas talvez ouvir do próprio secretário seja mais convincente até para tomada de decisões o que será tomada de decisões amanhã não há tempo agora nem coro no momento da comissão amanhã nós aportaremos o requerimento requerimentos que são desdobramentos dessa audiência pública então agradeço a cada presidente que aqui compareceu os diretores os vice-presidentes agradeço a presença do secretário Gustavo Barbosa da secretária Luísa Barreto e nós vamos continuar secretário Gustavo Aladás a cobrar do governo esse é o meu papel e eu não arredo o pé enquanto representante da classe da segurança pública em Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e aí e aí Obrigado.